E aí, pessoal, chegamos à nossa aula sobre produtos notáveis. E nessa aula, nós iremos falar sobre o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Além da gente resolver alguns exercícios para você colocar em prática o que você vai aprender ou revisar nessa aula. Então, vem comigo, vamos começar falando sobre o quadrado da soma. Eu vou dar um exemplo aqui de produto notável, onde eu tenho a mais b. E vamos resolver aqui, a mais b elevado ao quadrado. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a mais b vezes a mais b. Então, vamos lá. Eu tenho a mais b que multiplica a mais b. Beleza? Como isso daqui vai ficar? Professor, vai ficar dessa forma aqui. Vamos fazer aqui a distributiva. Eu vou resolver primeiro da forma clássica e depois a gente faz de uma forma mais rápida, que existe uma regrinha. Então, vamos lá. Eu tenho a vezes a, a ao quadrado. Repete a base, somos expoentes. mais a vezes b, que vai dar ab. Beleza? Show de bola. Agora, vamos fazer aqui, com a letra b. b vezes a, vai dar ba. E aí, pela propriedade associativa, eu posso escrever ab. Não tem problema algum. Não tem problema se eu escrevo ab ou se eu escrevo ba. É tudo a mesma coisa. Mais b, que multiplica b. b vezes b, repete a base e somos expoentes. Vai ficar b ao quadrado. Ok? E aí, continuando aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter ali, ó, a ao quadrado. Depois, ab mais ab, eu tenho a mesma coisa sendo repetida duas vezes. Eu vou ter o quê? Mais 2ab, mais o que restou, que é o meu b ao quadrado. Então, o meu produto notável, a mais b elevado ao quadrado, é igual a a ao quadrado, mais duas vezes ab, mais b ao quadrado. Ok? Então, assim, eu resolvi da forma clássica, o modelo clássico. A gente usou ali a distributiva, mas eu posso fazer de uma outra forma, um pouquinho mais rápido. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou até mudar a cor aqui. Se eu tivesse aqui, ó, a mais b elevado ao quadrado, eu tenho aqui também como fazer o seguinte, ó. Eu tenho a minha letra a sendo o meu primeiro termo e a minha letra b sendo o meu segundo termo. Então, eu posso fazer dessa maneira, opa, posso fazer dessa maneira aqui, ó. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, ou seja, a vezes b, duas vezes ab, mais o quadrado do segundo termo. E aí, eu encontro o mesmo resultado que vocês estão vendo aqui, ó. É a mesma coisa, só que eu pulei essa parte aqui. Como vocês podem perceber, eu pulei aquela parte ali. Então, existe essa regra. Se eu falo quadrado da soma, eu posso resolver da seguinte maneira. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E é assim que a gente vai fazer para ir mais rápido. Mas se você quiser fazer a distributiva, não tem problema algum, você só vai perder um pouquinho de tempo se você fizer isso. Mas não tem problema, tá? O importante é você acertar a questão. Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo se fosse com número, tá? Porque aí eu botei duas letras. Se fossem dois números, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se fosse 1 mais 3 elevado ao quadrado, a gente não iria fazer isso tudo, né? Porque aí eu teria dois números que dava para somar e depois elevar ao quadrado. Então, aqui seria 4 ao quadrado e que daria 16. Acabou a conta. Só que isso daqui não é um produto notável, tá? Quando a gente fala de produto notável, nós estamos falando de algo que não dá para somar e elevar ao quadrado, tá? É direto. Ou seja, tem que ter uma incógnita, pelo menos aí. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu tiver x mais 1 elevado ao quadrado, eu tenho um produto notável. Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho ali o quadrado do primeiro termo, que é o meu x, mais duas vezes o meu primeiro termo, vezes o meu segundo termo, x vezes 1 é x, mais o quadrado do meu segundo termo. Então, na verdade, eu tenho x ao quadrado mais 2x, mais 1. Essa daqui é a minha resposta final, neste meu exemplo. Beleza? Então, assim, vamos apagar aqui, deixa até ali, tudo bem, sem problema algum. Vamos falar agora do quadrado da diferença. Como é que a gente vai fazer aqui o quadrado da diferença? Desculpa. O quadrado da diferença vai funcionar da mesma forma. A menos b ao quadrado. A diferença é que vai ter o sinal negativo. Aquele sinal negativo ali indica a diferença. Então, eu tenho a menos b elevado ao quadrado. Eu posso ter aqui a mesma coisa. a menos b que multiplica a menos b. Podemos fazer da forma tradicional, fazer aqui a distributiva. a vezes a ao quadrado, mais a vezes menos b. eu vou ter menos ab. E aí, eu vou botar entre parênteses. Depois, menos b vezes a. E aí, eu tenho mais, menos. Pela mesma situação ali de cima, eu posso colocar o a na frente, tá? Pela associativa. Menos ab. Aí, agora, eu tenho que tomar um cuidado. Menos vezes menos dá mais. Mais o que? b ao quadrado. A gente só tem que ter... A gente só tem que ter cuidado aqui com o sinal negativo. Que, quando tem sinais iguais na multiplicação, ele se torna positivo. Então, esse é o único cuidado que nós devemos ter em relação ao nosso primeiro, tá? É a única diferença que vai ter, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Opa, desculpa. Eu vou ter aqui agora o quê? a ao quadrado, mais vezes menos é menos. É ab, mais vezes menos é menos. ab, mais b ao quadrado. Eu vou ter a ao quadrado, menos, ó. Eu tenho menos a, menos a, eu vou ter 2 vezes ab, mais b ao quadrado. Então, a minha resposta final fica sendo essa. a ao quadrado, menos ab, ou menos 2ab, mais b ao quadrado. Essa daqui é a nossa resposta final deste meu exemplo. Bom, eu vou dar aqui um exemplo também, da forma mais rápida também, tá? Então, eu tenho aqui a menos b elevado ao quadrado, a mesma coisa. Eu posso pensar da seguinte maneira. Temos ali o primeiro termo e temos ali o segundo termo. Quadrado do primeiro termo, só que agora eu não vou colocar mais, eu vou colocar menos. Quadrado do primeiro termo, menos o primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Encontramos a mesma coisa de forma mais rápida. Mas você só vai fazer isso quando você já tiver craque nos produtos notáveis aí, quadrado da diferença. Vou mudar aqui a caneta, vamos fazer um aqui, um exemplo aqui com números. Então, vamos lá, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui, para mim não embolar a cabecinha, a sua cabecinha que está aí assistindo agora, ó. Vamos supor que eu tivesse 2x menos 3 elevado ao quadrado. Como é que ficaria isso aqui, ó? Simples. Se eu fizesse aqui, ó, usando o primeiro termo e o meu segundo termo, eu teria quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o meu primeiro pelo meu segundo, ou seja, 2 vezes 3 dá 6. 6x mais o quadrado do segundo termo, que seria o quê? 3 ao quadrado. Então, eu teria quadrado de 2, 4x ao quadrado, menos 2 vezes 6, 12, 12x mais 9. Pronto. Teria aí o nosso resultado final também, sem problema algum, de forma rápida e tranquila. Agora, gente, vamos falar sobre o produto da soma pela diferença. Na minha opinião, é o mais fácil de todos de se resolver. Beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui o produto da soma pela diferença. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse A mais B que multiplica A menos B. Está vendo que eu tenho aqui um produto, que é o quê? Produto é a multiplicação. O produto da soma A mais B vezes A menos B. Então, eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, isso daqui vai ficar igual ao quê? Fazendo a nossa distributiva, eu vou ter aqui A ao quadrado menos A, B depois menos A, mais A, B depois menos B ao quadrado. Ok? E aí, quando eu fosse resolver isso daqui, olha só o que iria acontecer. Eu iria ter aqui, menos A, B eliminando mais A, B. E o que iria sobrar simplesmente... O que iria sobrar, não. O que vai sobrar? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, é tão simples, mas é tão simples que é isso que você vai fazer. Você vai repetir o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Simples, simples, simples. Vou dar um exemplo aqui. Pensa comigo. Se eu tivesse x mais 3 multiplicando x menos 3. Como que isso daqui ficaria? Simplesmente, quadrado do primeiro termo menos o quê? Menos o quadrado do segundo termo. 3 ao quadrado é igual a 9. Resposta final é essa daqui. Entendeu? Dessa forma que a gente resolve o produto da soma pela diferença que, na minha opinião, é o mais tranquilo de se fazer. Beleza? Agora, vamos resolver aqui um exercício? Então, eu trouxe aqui para a gente resolver esse exercício aqui. A expressão x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado é equivalente a... Vamos lá. Vamos resolver isso daqui agora. Bom, eu tenho aqui um produto notável e aqui eu tenho um outro produto notável. Eu tenho que ter cuidado apenas com esse sinal negativo aqui. Esse sinal negativo ele vai mudar o resultado total desse produto notável aqui. Quem for positivo vai virar negativo e quem for negativo vai virar positivo. Ok? Então, vamos resolver aqui primeiro esse produto notável. Como que a gente vai fazer? quadrado do primeiro termo é menos, né? Opa! Menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Ok. Agora, eu vou colocar aquele sinal de menos ali. Esse sinalzinho aqui. Abro parênteses e resolvo aqui. x ao quadrado... x mais y elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Ok. Agora, esse sinal negativo ali ele vai mudar o valor de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Agora, menos x ao quadrado menos 2xy menos y ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Como é que vai ficar? é... x ao quadrado menos x ao quadrado. Elimina. Um elimina o outro. y ao quadrado menos y ao quadrado. Também elimina. O que sobrou? menos 2xy menos 2xy Então, eu vou ter aqui menos 2xy menos 2xy eu vou ter menos 4xy Então, a minha resposta aqui vai ser o quê? Menos 4xy resposta letra D de dado. Bem simples, bem tranquilo. Faz na calma que você vai conseguir acertar. Vamos para mais uma questão? Essa questão aqui é uma questão muito boa. Vamos resolver agora. É a mesma coisa. A diferença é que aqui agora tem 3 termos. 3 termos. Mas o processo é o mesmo. Fica tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Eu vou ter ali o primeiro termo. Então, eu vou ter A mais B mais C que multiplica A mais B mais C sem problema algum. vamos fazer da mesma forma. Então, eu tenho ali A vezes A vou fazer aqui embaixo A ao quadrado mais A vezes B eu vou ter AB mais A vezes C eu vou ter AC show de bola mais agora vamos para o B tá? Eu vou ter B vezes A eu posso escrever AB vocês já sabem disso vou fazer B vezes B eu vou ter B ao quadrado depois B vezes C eu vou ter BC esse daqui vai ficar um pouquinho extenso mas é tranquilo de se fazer. Vamos lá C vezes A eu posso escrever AC mais C vezes B CB mais C vezes C C ao quadrado ok? E agora sim a gente vai juntar todo mundo vamos botar quem tá ao quadrado primeiro então eu tenho aqui A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais vamos lá AB mais AB eu vou ter 2AB depois AC e AC então eu tenho mais 2AC e o que me sobrou BC BC e CB é a mesma coisa tá gente? aqui eu escrevi CB mas eu poderia escrever BC também tá? então eu tenho aqui BC BC mais 2BC e agora vamos identificar qual é o nosso resultado final vamos ver qual é a nossa alternativa correta A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado A ao quadrado mais B mais C ao quadrado e aqui também a mesma coisa só que depois eu tenho 2AB 2AB depois 2AC e depois 2BC alternativa correta letra B de bola pode marcar aí que está correto letra B é a nossa resposta correta ok? beleza? agora eu poderia usar aquela forma mais rápida professor? poderia? como? olha aqui se eu tivesse a mesma coisa vou deixar só alternativa aqui A mais B mais C elevado ao quadrado eu poderia fazer aquele caminho também poderia pensar no quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo opa mais o quadrado mais o quadrado do segundo termo mais o quadrado do terceiro termo mais o quadrado mais duas vezes perdão duas vezes o primeiro pelo segundo mais duas vezes o primeiro pelo terceiro mais duas vezes o segundo pelo terceiro pronto iria encontrar a mesma resposta sem problema algum sem problema algum então com isso a gente finaliza aqui a nossa aula sobre produtos notáveis na próxima aula eu trago mais exercícios sobre produtos notáveis para a gente praticar o que a gente aprendeu nessa aula então até a nossa próxima aula eu fui